Jefferson, filho do Jefe. Fala, tio Chico. Boa noite. Um beijo, filho do Jefe. Boa noite, galera do chat. Aqui é o Jefferson, falando de Piranhas, Alagoas. Opa! Divisa aqui com o candidato de São Francisco, Sergipe. O lugar lindo. Lindo, lindo, lindo. O Chico, eu estava conversando com um amigo hoje e a gente tem uma dúvida. Em caso de viagem para a Argentina, Chile, tem um seguro, tem algum tipo de seguro? Sim. Talvez o pessoal da BNP aí, o Renan. Posso informar que cubra, caso de precisar de um guincho, de algum problema, alguma pane na moto, tem algum seguro que cubra fora do país desse tipo de assistência? Tirei, por favor, essa dúvida nossa. Valeu. Um abraço aí para todos. Tem mais. E, de maneira geral, quais seguros, quais tipos de seguro ou de assistência você indicaria em uma viagem como essa? Jefferson. Sim, a BNP vai te atender. Você pode falar com o Renan. Vou deixar o contato. E tem aqui na descrição também o contato da BNP. Isso é importante. É todo mundo que quer fazer viagem. principalmente viagens internacionais. Assim, viagens em geral, é sempre importante. As pessoas acabam sendo um pouco negligentes em relação a seguro viagem. Seguro viagem contempla muita coisa. Eu não vou ficar enumerando aqui seguro viagem. Sugiro até que vocês entrem em contato com o Renan. Mas existem vários benefícios para seguro viagem, inclusive para quem quer fazer viagem dentro do Brasil. Tirem da mente a questão. Ah, seguro eu só vou fazer um seguro carta verde, eu sou Apex, se eu sair do Brasil, for lá para outros países. Não, seguro é importante fazer para viagem. Se vocês vão fazer uma viagem interestadual, você vai passar por vários estados, muitos quilômetros. Vocês precisam ter um seguro da moto, seguro extensível, ou vou falar estendido. Vou falar estendido. Tanto seguro para moto, para vocês, para terceiros, para guincho, tá? E independente se você já tem o seguro contratado. É uma coisa até que eu falo para as pessoas aqui do canal. Tem muita gente que acha que tem que aguardar o fim do seguro contratado para vocês contratarem a BNP. Gente, não precisa aguardar o fim do seu seguro. Você pode cancelar a qualquer momento e fazer um seguro com a BNP. Basta falar com o Renan. Porque a grande vantagem da BNP é que todos os inscritos têm desconto. Todos aqui no canal. Independente. Todo o Brasil, tá? A BNP não atende só uma região ou outra. É o Brasil inteiro. Então, você é do Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Sudeste. Todo mundo será atendido pela BNP. Então, se você já tem um seguro contratado, quer fazer uma viagem, ou até mesmo não vai fazer viagem, quer fazer um seguro, tá com... Pô, vou ter que esperar renovar o meu seguro. Você não precisa esperar nada. Você entra em contato com o Renan, com o time da BNP, faz a cotação do seguro. E essa cotação, você vai poder já imediatamente começar um seguro já pagando menos do que o seguro que você tem. Porque, com certeza, você vai ter o desconto da BNP. E aí, pensando em viagem, muitos acabam fazendo viagem sem um seguro com guincho ilimitado. Ou com outros benefícios. Que eu não vou enumerar aqui, porque realmente eu não tenho esse conhecimento mais profundo, pra não falar bobagem. Então, o Renan vai ter toda a atenção. E são pessoas, tá? Lá na BNP não é robô. Vocês não vão ficar falando com robô. São pessoas que vão te orientar. Vão mandar a proposta direitinho. Pra quem quer fazer viagem longa, eu recomendo o seguro com guincho ilimitado. Depois vocês podem até fazer algumas... Vocês podem fazer adições e depois tirar. Vale a pena. Agora, pra quem faz viagem para o exterior, existem países que exigem carta verde, que é um seguro obrigatório. Em específico, existem países que exigem o Suapex, que também é um seguro. Não é caro. Não é difícil de fazer. É barato. Barato mesmo. E é simples. A BNP faz tudo isso. Tudo. Inclusive, ano que vem, eu vou fazer uma viagem internacional. Provavelmente eu vou pra Argentina de moto. Eu vou pro Paraguai, mas dependendo da distância, não precisa nem de carta verde. Marcão mora lá em Cidade do Leste, então eu não preciso avançar muito. Se fosse ficar só ali mesmo, não precisava de seguro, como eu já fui pro Paraguai. Não precisei fazer carta verde. Mas se você entrar muito lá no Paraguai, tem que ter carta verde. É um seguro obrigatório. Mas como ano que vem eu tô pra ir pra Argentina, aí eu vou fazer o seguro carta verde. Então, a BNP que vai fazer isso pra mim. Só que as minhas motos, as motos que são pra viagem, todas tem guincho ilimitado, tem outras vantagens de seguro que eu sempre coloco, já pensando na proteção total. E as motos urbanas, eu coloco um guincho aí de até 200 quilômetros, tá? Mas todo mundo que for viajar, conversa com a BNP antes, pra ver se tem algumas vantagens pra fazer adições nos seguros. Até situações temporárias, que depois da viagem vocês podem modificar o seguro, tá bom? Então, sempre pensem nisso. Vai fazer viagem no Brasil? Façam um seguro adequado pra moto durante a viagem. Ou até depois, caso vocês façam viagens intermunicipais durante o mês. Ou durante o ano. E pra quem faz viagem pra fora do país, é muito importante fazer seguro, carta verde ou sua Apex, dependendo pra onde vocês forem, tá? É obrigatório, tá? O seguro obrigatório. Mas entre em contato com a BNP pra tirar todas as dúvidas. Se tem o perigo, tem o aviso, se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estrada à frente, de zero a cem. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto hoje completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra ventura na estrada. Semana que vem pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Seu vento no rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu, chaco, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tem o aviso, a moto grande vira as fotos. Se tem o aviso, se senta o ônibus. Na estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entrar. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Vento no rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu, chaco, ele está sempre vindo. De aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tem o aviso, a moto grande vira asfalto. Se tem o aviso, se senta o ônibus na estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez.